A gente fez nosso calendário anual de eventos esportivos, o prefeito já autorizou esse calendário, os cursos também que a gente vai ter nesse ano, e a gente já começou esse trabalho iniciando o freitense infantil e o freitense feminino, que já está em andamento aos sábados, a gente já está fazendo, e também é um novo desafio, porque a gente sabe que tudo na vida da gente tem início, meio e fim, e eu estou hoje à frente da Secretaria de Esporte, com muita responsabilidade, compromisso e transparência para fazer sim um esporte diferente no nosso município. Desde 10 anos que eu, toda a vida fui dono de time, porque eu sempre dizia assim, o time é meu, quando eu vou escalar o time, a minha camisa eu botava logo no ombro. Então, desde 10 anos que eu jogo bola e estou continuando, não quero parar agora não, quero menos até os 70, se Deus quiser. Parabéns à Antena 10 por essa interação, como eu falei agora há pouco também com o meu amigo Rivaldo aí, que é sempre bom, e a partir de agora, como falou o nosso secretário antes, a gente vai continuar, isso aqui é só a abertura, só o começo de muitas coisas, muitos eventos que Zé de Freitas, com a nova administração, o novo tempo que está começando, e vai começar essa parceria melhor ainda com a Antena 10. Fiz o único da partida, graças a Deus, vesti a camisa 16, no dia que minha filha nasceu. Também quero agradecer o secretário Borges, pela organização que foi boa, o jogo foi bom, e agradecer também o nosso amigo Rivaldo, que é o operador de câmera, que é o rapaz que está ajudando a gente a ir sempre nos eventos do jogo, né. E é isso, a Antena 10 está de parabéns, e Zé de Freitas. A Antena 10 está de parabéns, e Zé de Freitas.